Bom dia, boa tarde pessoal, aqui é o professor Fred mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com o PET volume 2, semana 3, tudo bem? Então, como eu sempre falo, é importante que você esteja com o material em mãos, seja pelo seu smartphone, seja pelo seu computador ou até mesmo de forma impressa, mesmo porque já foi enviado para você o PDF referente a essa semana do PET no seu Conexão Escola 2.0 e também no grupo do WhatsApp da sua turma, tudo bem? Então, como eu sempre falo, é importante para melhor você entender essa teleaula, você está com o material do PET volume 2, semana 2, do nono ano do ensino fundamental em mãos, de língua portuguesa, tá bom? Vale ressaltar também que esse material é baseado exatamente nesta semana do PET, essa teleaula, e o objetivo dela é auxiliar você na resolução do material, tá ok? O tema de hoje a gente vai trabalhar com discurso direto e discurso indireto, tudo bem? E também o discurso indireto livre, então é importante também ressaltar que o material do PET sempre dá uma opção de pesquisa para você se interar melhor sobre o assunto, tá ok? Ele deixa um link, você vai acessar aquele link e normalmente é um material extra ao PET que está nesse link. E o que eu sempre tenho feito nas nossas teleaulas? Eu acesso ao link e apresento para vocês essa pesquisa até como um facilitador para você, tá bom? Para agilizar o processo para você, tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula. Olha o tema, como eu disse, né? O discurso relatado. Querido ou querida estudante, nesta semana, além de continuar analisando o gênero narrativo, você estudará dois modos de transmissão ou referência que o narrador faz da fala ou do pensamento das personagens. Boa semana de estudo para você! Breve apresentação. O discurso relatado ocorre toda vez que o enunciador reproduz seu próprio texto, oral ou escrito. Palavras alheias, ditas de fato ou supostamente, ou assumidas por outros enunciadores em outras situações de enunciação. Ou seja, o que é esse discurso relatado? É exatamente a reprodução da fala do personagem, certo? Ou ela vai ser reproduzida de forma direta, né? Uma representação da oralidade, no caso do discurso direto. E o discurso indireto, ele é uma representação do que aquela pessoa disse, tá certo? Pelas palavras do narrador do texto, certo? Ah, vamos pensar assim. O discurso indireto seria mais ou menos aquela pessoa fofoqueta, assim, ó. O cara falou isso de você, se fosse você eu não aceitava, esse tipo de coisa. Então, esse falou isso de você, esse isso seria exatamente essa reprodução do que o outro falou, tá certo? O discurso direto é a reprodução exata da fala do personagem, tá certo? Da oralidade dele. E, então, pra melhor a gente entender, discurso direto é a reprodução da fala. Discurso indireto, muito fofoqueiro, usa desse subterfúgio pra passar alguma coisa pra frente, né? Se é que você me entende. Então, vamos entender melhor aí o que que seriam essas duas formas de discurso, né? O discurso relatado direto, quase sempre chamado apenas de discurso direto, ocorre quando o enunciador quer criar a impressão de que ele reproduziu as palavras dos outros, tais como elas teriam sido ditas. O discurso relatado indireto, quase sempre chamado apenas de discurso indireto, ocorre quando o enunciador resume as palavras alheias, integrando-as às suas próprias palavras. Então, no material aí, ó, que ele deu de sugestão pra pesquisa, ele vai aprofundar melhor o que que seriam esses discursos. Ele ainda fala do discurso indireto livre, tudo bem? Então, vamos ver quais são esses três tipos de discurso, segundo aí a pesquisa que ele sugeriu. Então, tipos de discurso na narrativa. Discurso direto. O narrador apresenta a própria personagem falando diretamente, permitindo ao autor mostrar o que acontece em lugar de simplesmente contar. Então, exemplo aí, ó. Normalmente, pessoal, o que caracteriza discurso direto na pontuação gráfica do texto? Normalmente, ele vai ser antevisto por dois pontos. Se a gente estiver vendo aí o cursor do mouse, dois pontos aqui. Ele pode começar com travessão, ou então, ele pode estar entre aspas. Tudo bem? É o caso do exemplo aqui. Ele colocou o discurso direto da personagem entre aspas. Tem até uma brincadeira, né? Que a gente fala, você coloca... Vou até ligar a câmera aqui pra você ver. Normalmente, você faz assim, ó. Coloca entre aspas. Mas, quer dizer, você tá sendo irônico e tá exatamente reproduzindo essa coisa do entre aspas do discurso. Pode ser até uma representação do discurso direto. Ah, o cara falou. Entendeu? Então, o que a gente pode ver aí, ó. Lavador de carro, Juarez de Castro, 28 anos, ficou desolado apontando para os entulhos. Alá, alá minha frigideira, alá meu escorredor de arroz, minha lata de pegar água era aquela. Ali, meu outro tênis. Então, pessoal, isso aí, o que tá entre aspas, é a reprodução da fala. Lembrando que o discurso direto sempre vai ter antecedido dos dois pontos. E sempre, ou ele vai começar a contraversão, ou então, aquela oração vai vir entre aspas. Tudo bem? Então, isso é o exemplo de discurso direto, tá ok? E como a própria, o texto ali fala, o discurso direto reproduz a oralidade da personagem. Tá ok? Então, vamos continuar. Então, foi tirado isso aí do Jornal do Brasil, 29 de maio de 1979. Discurso indireto. O narrador interfere na fala da personagem. Ele conta aos leitores o que a personagem disse, mas conta em terceira pessoa. As palavras da personagem não são reproduzidas, mas traduzidas na linguagem do narrador. Terceira pessoa, pessoal, é aquele ele, ela, eles ou elas. Tudo bem? No caso, é representado pelo pronome. O que é a terceira pessoa? A gente tem as pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso é quem fala. Segunda pessoa do discurso é com quem se fala. E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala. Tudo bem? Então, a terceira pessoa dá até essa ideia da fofoca, né? É de quem se fala. Ou seja, eu estou falando de quem. Eu estou reproduzindo a fala de outra pessoa. De uma terceira pessoa. Por isso que existe essa presença da terceira pessoa do discurso em um discurso indireto. Tudo bem? Então, vamos ver o exemplo que ele colocou aí pra gente. Dário vinha apressado, o guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Foi escorregando por ela, de contas, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou no chão o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no, indagando se não estavam se sentindo bem. De todo esse fragmento aí, o que a gente caracteriza como discurso indireto? Exatamente aquela parte ali, indagando-se, indagando se não estava se sentindo bem. Então, essa parte aí é a reprodução das pessoas, dos passantes que rodearam a personagem em destaque, né? Então, só esse pequeno fragmento aí, que é o exemplo de todo o texto, né? Que a gente tá vendo, todo o parágrafo. Aquele fragmento aqui, ó, indagando se não estava se sentindo bem, é exatamente a reprodução do discurso indireto. Tudo bem? Dário abriu a boca, moveu os lábios, mas não se ouviu resposta. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que ele devia sofrer de ataque. Outro trecho aqui, que tá reproduzindo um discurso indireto, seria Sugeriu que ele devia sofrer um ataque. Então, vamos destacar pra vocês aqui, os dois verbos, que eles estão na terceira pessoa, né? E estão sugerindo exatamente esse discurso indireto, que é indagando e sugeriu. Quer dizer o quê? Esses verbos que estão abrindo o discurso indireto e eles estão na terceira pessoa, tá certo? Lembrando que, nesse tipo de concordância, o verbo, ele tem que concordar em número e pessoa com o sujeito, tá bom? Então, vamos continuar. Aí de onde foi tirado, né? Dalton Trevisan, Cemitério de Elefantes, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964. Tudo bem? Então, o discurso indireto livre é uma combinação dos dois anteriores, confundindo as intervenções do narrador com a dos personagens. É uma forma de narrar econômica e dinâmica, pois permite mostrar e contar os fatos a um só tempo. Então, vamos ver o exemplo aí, ó. Então, ela está misturando a parte narrativa com a fala, né? Ele está reproduzindo a fala ali depois das reticências, né? Mas está misturado com a narrativa, né? Então, tem outra fala. Ei de dar conta deste danisco, se uma cobra picasse seu soronho, tem tanta cascavel nos pastos, tanta urutu perto de casa, se uma onça comesse o carreiro de noite, um onção grande da pintada, que raiva! Mas os bois estão caminhando diferente, começaram a prestar atenção, escutando a conversa de boi brilhante. Então, isso aí que é o discurso indireto livre, tá certo, pessoal? Ele mistura a parte narrativa com a parte da fala. Deixa claro para a gente quando é a fala e quando é a narrativa, mas ele, como se ele estivesse citando a fala da personagem, tá bom? Então, vamos continuar aí, pessoal. Então, de onde foi tirado, né? De Saragana, do Guimarães Rosa, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1976. Tudo bem? Então, essa fonte aí, exatamente esse link, é de onde foi sugerido, o PET sugeriu, né, para você essa pesquisa. Eu fiz esse acesso no dia 28 de 5 de 2021, para fazer essa pesquisa para você. Tudo bem? Então, lembra que por que eu estou lendo essa referência, essa fonte? Porque é sempre importante a gente referenciar de onde a gente fez essa pesquisa, para não parecer que nós somos os autores do texto. O que eu estou querendo dizer para você com essa citação? Que não fui eu que produzi esses textos aí. Eu estou usando eles de outros autores para ilustrar melhor os nossos exemplos aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Vamos para as atividades. A verdade sobre os contos de fada é que não sabemos... Ah, desculpa, vou interromper. Nessa parte aqui, ela está aí no PDF do PET de vocês. Então, agora, vocês podem retomar o acompanhamento aí do material de vocês. Então, material em mãos. Vamos para a leitura. A verdade sobre os contos de fada é que não sabemos quem os inventou ou de onde eles vêm. É fato que os contos foram contados e repassados por gerações a gerações até o dia em que escritores, como os irmãos Grimm ou Charles Pirro, Pirro, né? Pirro. Charles Pirro os transcrevem para um livro. Desse modo, por terem sido repassados oralmente por tanto tempo, é esperado que existam diversas versões para um mesmo conto. Algumas mudanças acontecem até mesmo em razão da tradução. Por exemplo, a Cinderela, da versão de Pirro, veste sapatinhos de cristal, porque ele traduziu erroneamente a palavra vair, pele, como verre, vidro, cristal. Tudo bem? A verdade e a origem dos contos de fada, de onde o elaborador que escreveu o material do PET tirou esse trechinho aí, tá bom? Então, a importância da referência. O que quem compôs, quem escreveu esse trecho do PET está falando para você? Que não foi ele que escreveu esse texto, que ele tirou, ele está fazendo a citação de onde ele tirou esse trechinho aí, tá bom? Então, vamos continuar. Por falar em versões, que tal ler mais uma história com princesas e sapos? Então, vamos lá. Aí ele propôs a leitura desse conto aí, tá certo? É uma releitura do conto da princesa beijando o sapo. Vamos ver o que acontece aí? Então, vamos lá. Outro príncipe e sapo, de John Esquesca. Não sei ler esse nome desse rapaz aí, não. Esquetza, Esquesca, não sei, né? John Esquesca. Então, vamos lá. Era uma vez um sapo. Certo dia, quando estava sentado na sua Vitória Régia, vi uma linda princesa descansando à beira do lago. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquáticas. Perdão, ó linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Então, aí a gente tem um exemplo de discurso direto, tá bom? Assim, ela perguntou. O que posso fazer para te ajudar, sapinho? Bem, disse o sapo. Na verdade, eu não sou um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada. Esse feitiço só pode ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e lhe deu um beijo. Foi só uma brincadeira, disse o sapo. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba de sapo dos seus lindos lábios. Ou seja, o sapo não era um príncipe, ele enganou a princesa para ganhar um beijo. Então, é uma releitura exatamente desse tipo de conto de fadas, tá ok? Então, é a pessoa que escreveu, né? E de onde foi tirado esse conto, tá bom? Então, vamos lá. O texto que você acabou de ler também tem como personagens uma princesa e um sapo. Vamos às questões. Questão número 1. Armazém do texto 2018, adaptada. O conto, o outro príncipe, sapo e o seu conteúdo relatam a... Desculpa aí, a divulgação científica, é a nossa letra A, né? Desculpa o erro de digitação aí, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Relatam. A. Uma divulgação científica. B. Um fato ocorrido. C. O modo de fazer algo. D. Um fato imaginado. Então, o que a gente vai responder aqui, exatamente? Um fato ocorrido. Então, ele narra um fato ocorrido, né, pessoal? É uma história, é uma ficção. A gente não pode confundir exatamente o que é ficção desse fato ocorrido. O narrador, ele tenta transmitir, apesar de ser uma ficção, né? Ele tenta traduzir uma veracidade para aquele acontecimento. Então, para o narrador, aquilo ocorreu realmente, apesar de ser uma ficção, tá bom? Então, por isso que seria essa letra B. Não é um fato imaginado, é um fato ocorrido. Para aquela história ali, aquilo ali aconteceu de verdade. Mas a gente tem que perceber, pessoal, que é uma ficção, tá certo? Para o narrador, ele quer transmitir essa veracidade dos fatos. Mas isso não tira essa ficção na essência do texto, tá certo? Ele é uma ficção, né? Apesar de que eu... Mesmo porque, na verdade, né? Mesmo porque eu nunca ouvi falar de um sapo falante, né? Então, isso aí, apesar de ser uma obra do imaginário, né? Para o narrador, aquilo aconteceu de verdade. Então, a gente vai marcar que é um fato ocorrido. Tudo bem? Então, vamos continuar aí, pessoal. Questão número 2. Armazém do texto, 2018, adaptada. Então, qual dessas daí, pessoal, que vão mostrar para a gente, que vai dar esse tom de humor para o texto? Na verdade, a gente imagina o quê? Que a princesa foi enganada pelo sapo. Exatamente é isso, né? Na esperteza do sapo, é enganar a princesa. Então, isso aí que dá o tom de humor para o texto. Porque ele não era um príncipe, ele era um simples sapo que queria ganhar um beijo da princesa, e, para isso, ele enganou ela, né? Usando exatamente o nosso pré-conhecimento a respeito de princesas beijando o sapo, né? O que acontece nos contos de fada. Ele sabia da história e, por isso, ele se aproveitou desse pré-conhecimento da história para ganhar um beijo e enganar a princesa. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 3. Armazém do texto, 2018, adaptada. Relê a passagem, a passagem abaixo. Perdão, ó linda princesa, disse ele, com sua voz mais triste e patética. Considerando o texto da história, qual o significado da palavra patética? Quais dessas aí que a gente marcaria? Então, a resposta é letra A, comovente. Tá certo? Então, vamos continuar. Número 4. Observe os exemplos abaixo. Número 1. Maria afirmou, o problema já está resolvido. Discurso direto. Número 2. Maria afirmou que o problema já estava resolvido. Discurso indireto. Então, o que ele pede? Ele deu o mesmo, vamos falar assim, a mesma fala, o mesmo contexto, só que em formatos de discurso diferente. Número 1. A gente tem lá, entre aspas, depois dos dois pontos, a reprodução de uma fala, entre aspas, ou seja, a reprodução de um discurso direto. Na número 2, a gente tem a reprodução de um discurso indireto em que Maria afirmou que o problema já estava resolvido. Então, houve uma mudança ali do verbo, né? E acrescentou o que. Tudo bem? Aí eu modifiquei. Eu transformei de discurso direto para discurso indireto. Vamos ver o que é pedido aí no exercício. No discurso direto, exemplo 1, o narrador interrompe a narrativa, cedendo a palavra às personagens. Ou seja, ele faz uma reprodução da oralidade, da forma oral da fala, né? Ele tenta reproduzir isso no texto. Por sua vez, no discurso indireto, exemplo 2, não há diálogo. O narrador é intérprete delas. Nesse sentido, os verbos que indicam atos de fala, tais como falar, dizer, afirmar, contar, entre muitos outros, são chamados de verbos de elocução ou verbos de sende. Ainda há os verbos que qualificam o que é dito, como ironizar, frisar, insistir, ordenar, entre outros. E aqueles que circunstanciam o que é dito, como cumprimentar, espantar-se, suspirar, zombar, etc. O que o exercício está pedindo? Vamos ver. Dito isto, reestruture o conto, outro sapo, dando-lhe a forma de discurso indireto. Isto é, transmita ao leitor o que as personagens falaram ou pensaram na narrativa. Então, vamos voltar lá para o conto. Outro príncipe, sapo. Então, vamos ver lá a introdução do texto. Era uma vez um sapo. Certo dia, quando estava sentado na sua vitória rédea, viu uma linda princesa descansando à beira do lago. O sapo pulou dentro da água, foi nadando até ela e mostrou a cabeça por cima das plantas aquásticas. Até aqui, não teve diferença nenhuma com o texto original, tá bom? Mas vamos para a fala. Perdão, a linda princesa, disse ele com sua voz mais triste e patética. Será que eu poderia contar com a vossa ajuda? Aí, lá no texto original, está no formato de discurso direto. Como que a gente vai transformar isso aí para o discurso indireto? Então, o sapo pediu perdão a linda princesa, dizendo que ele com sua voz triste, dizendo que ele com sua voz triste indagou se poderia contar com a ajuda dela. Então, vamos ver lá. Perdão, a linda princesa, disse ele com sua voz triste. Então, pediu perdão a linda princesa, dizendo com sua voz triste, desculpa, faltou uma vírgula ali, tá bom, pessoal? Dizendo, dizendo o quê? Vírgula, ele com sua voz triste, aí tira o E, vírgula, indagou se poderia contar com a ajuda dela. Então, desculpem os errinhos aí, tá bom, pessoal? Então, vou reler aí, ó. O sapo pediu perdão a linda princesa, dizendo, vírgula, com sua voz triste, vírgula, indagando se poderia contar com a ajuda dela, tá certo? Dizendo ou indagando. Não precisava nem repetir lá, ó. Dizendo ou indagando, tá bom, pessoal? Desculpa aí, mas vocês podem ver que nesse meu exemplo aí, apesar de estar esses errinhos aí, esse meu exemplo, ele vai estar ilustrando como que a gente transforma isso nisso. É claro que tem esses errinhos aí, vocês desconsiderem, não copiem do jeito que tá aí, que tem uns errinhos aí, tá bom, pessoal? Mas relendo ela do jeito que eu falei aí, ó, como que ela ficaria mais perfeita no discurso indireto. O sapo pediu perdão à linda princesa, dizendo, vírgula, com sua voz triste, vírgula de novo, se poderia contar com a ajuda dela. Então, relendo. O sapo pediu perdão à linda princesa, dizendo, vírgula, com sua voz triste, vírgula, se poderia contar com a ajuda dela. Então, a reprodução correta seria essa leitura que eu fiz, tá bom, pessoal? Tem errinhos aí, vocês desconsiderem esse vermelho aí. É só pra você ter uma ideia de como que seria o discurso indireto. Então, vamos continuar. Assim, ela perguntou, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Então, assim, ela perguntou, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? A gente vai unir essas duas sentenças para transformá-las em um discurso indireto. Como que você ficaria? A princesa perguntou ao sapo o que poderia fazer para ajudá-lo. Ok? Então, essa aí está corretinha, tá, pessoal? Desculpem pelo outro erro. Essa aí está corretíssima, tá certo? Então, isso aí, a gente transformou essas duas sentenças que estão reproduzindo o discurso direto no discurso indireto. Tudo bem? Então, continuando. Bem, disse o sapo, na verdade, eu não sou um sapo, mas um belo príncipe transformado em sapo pelo feitiço de uma bruxa malvada. Esse feitiço só pode ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. Aí a gente tem, de novo, uma reprodução do discurso direto. Como que a gente transforma isso aí em discurso indireto? O sapo disse que, na verdade, não era um sapo, mas um belo príncipe transformado pelo feitiço de uma bruxa malvada e que esse feitiço só poderia ser quebrado pelo beijo de uma linda princesa. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando, os trechos que não têm nenhuma forma de discurso, a gente não modifica no texto. A gente só vai modificar. Do discurso direto para o discurso indireto, ou seja, esses trechos que estão em vermelho no texto. Então, vamos continuar. A princesa pensou um pouco, depois ergueu o sapo nas mãos e deu-lhe um beijo. Foi só uma brincadeira, disse o sapo. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba de sapo dos seus lindos lábios. Então, essa fala aí, ela gera uma surpresa no leitor, que eu acredito que no discurso indireto, essa surpresa vai ficar um pouco camuflada. Então, o que é para ressaltar? Porque com o início da oralidade ali, da fala, o simples início da fala gera essa surpresa no leitor. Foi só uma brincadeira. O que ele está querendo mostrar para o leitor? Que não aconteceu nada, né? Então, no discurso indireto, eu fiz isso. Nada aconteceu. Esse nada aconteceu é opcional, tá certo? Você pode colocar ou não. Aí ele continua. O sapo afirmou que era só uma brincadeira. Pulou de volta no lago e a princesa enxugou a baba de sapo dos seus lindos lábios. Então, esse nada aconteceu é uma opção minha, tá bom, pessoal? O resto é o discurso indireto do jeito que a gente está estudando, tudo bem? Mas por quê? Porque essa fala, ela é fundamental no texto para causar essa surpresa, né? No leitor. Então, por isso que quando a gente transforma, isso é interpretação minha, quando a gente transforma aquele discurso direto e já a fala do sapo no discurso direto já causa essa surpresa, esse espanto no leitor, é preciso no discurso indireto afirmar que nada aconteceu, porque senão vai tirar essa surpresa do leitor. Então, isso aí é uma opção minha, tá bom, pessoal? Você não é obrigado a colocar o nada aconteceu, tá bom? É só um exemplo. Então, continuando. Questão número 5. O texto que acabou de ler é constituído predominantemente por palavras concretas. Para relembrar, substantivo é palavra que, quanto ao conteúdo, nomeia os seres, ações, qualidades, sensações, sentimentos, etc. Quanto à forma, é variável. Quanto à sintaxe, é o núcleo das principais funções sintáticas, como sujeito e objeto. Então, vamos ver o que ele pede aí no exercício. Letra A. Identifique no conto, apresentando exemplos de substantivos. Então, os que eu encontrei, eu acredito que são todos os substantivos que estão no conto, são esses. Príncipe, sapo, vitória régea, dia, princesa, lago, água, cabeça, plantas, verdade, bruxa, feitiço, beijo, mãos, brincadeira, baba e lábios. Tudo bem? Todos esses aí são substantivos, porque eles se encaixam, voltando no slide anterior, eles se encaixam exatamente no que a gente está falando aí. Quanto a conteúdo, nomeia seres, ações, qualidades, sensações, sentimentos. Por exemplo, ser, ser, ser. É uma ação, né? É um ser, um objeto, um objeto, um objeto. Tá certo? Então, vocês estão vendo o quê? Tá entrando naqueles enquadramentos. O segundo ali, é variável. A gente tem um exemplo aqui, príncipe é um substantivo, é masculino. Aí a gente vê, princesa é um substantivo, mas feminino, ou seja, eles variam, eles podem variar em gênero, número e grau. O que seria o grau? Grau aumentativo, grau diminutivo, nesse sentido. Então, gênero masculino ou feminino, número, singular, ou plural. Tudo bem? Então, esses são os substantivos que a gente encontra aí no conto. Caso você tenha encontrado algum que eu não encontrei, você pode colocar aí na sua resposta. Tá certo? Utilize as ferramentas que você achar mais necessário. Você pode usar, por exemplo, dicionários virtuais, né? A internet é uma ferramenta excelente de estudo, tá, pessoal? Então, utilize as ferramentas que estão ao seu alcance. tá ok? Então, se você tem dúvida se aquela palavra, qual é a classe gramatical daquela palavra, qual é a classe morfológica dela, você vai, pode consultar um dicionário sem problema. O dicionário não dá só o significado da palavra, ele também pode trazer a classificação morfológica daquela palavra, a qual classe gramatical aquela palavra pertence. tudo bem? Se você tem dúvida, consulte um dicionário, tudo bem? Então, letra B. No trecho, o que posso fazer para te ajudar, sapinho? Qual é o efeito de sentido criado por meio do uso do grau do substantivo? Nesse caso aí, o sapinho é um grau diminutivo do substantivo, então, ele é um substantivo comum, concreto, simples, mas ele está no grau diminutivo, masculino, singular, mas no grau diminutivo. Então, o que é esse sapinho? Ele está falando que é um sapo pequeno? Não, na verdade, o mineiro, o mineiro, no nosso linguajar, a gente usa muito diminutivo, mas não quer dizer que a gente está diminuindo aquele objeto, é só uma maneira, um modo de falar. No caso da princesa, a gente pode pensar o seguinte, que está retratando exatamente o jeito meigo dela, da princesa, uma forma de tratar para ela ter uma maior intimidade com o bicho, não quer dizer que ela está chamando ele de um sapo pequeno, tem outros significados. Então, o que a gente pode falar em relação a isso? O termo utilizado, sapinho, pode ressaltar o perfil da princesa, meiga e delicada, mas também pode significar um tratamento carinhoso da princesa para com o sapo, até mesmo com um certo grau de intimidade. Tudo bem? Então, olha o que a gente pode chegar a concluir simplesmente porque a palavra está no grau diminutivo. Tudo bem? se você não concorda com essa minha definição, coloque a sua. A minha resposta não é exemplo de resposta correta, certo? É só um modelo que a gente vai, que eu estou apresentando para você, para você produzir a sua resposta, tá bom? Ou seja, se a sua resposta ficar diferente da minha, não quer dizer que a sua está errada e a minha correta, tá certo? Quer dizer que nós temos pontos de vista diferentes, tá bom? continuando. Continuando não, né, pessoal? A gente está encerrando a nossa teleaula. Então, o que eu espero com ela? Primeiramente, peço desculpa pelos erros que eu cometi, principalmente naquela transformação de discurso direto para discurso indireto do texto, tá certo? Presta atenção no que eu falei e ignorem aquela parte escrita que lá foi um erro de digitação, tá fora de, tá fora de contexto. Prestem atenção no que eu falei na minha explicação. Por isso que é importante essa teleaula, né? A gente percebe erros lá no ato e a gente corrige, tá certo? O professor, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Ele erra como qualquer outro ser humano. Então, mas por isso eu peço desculpa por aquele meu erro. tá certo? Mesmo assim, eu expliquei e consertei ele. Então, vocês prestem atenção nas minhas repetições para vocês perceberem qual que é a forma correta daquela resposta. Tá bom? Como eu sempre falo, vocês se cuidem que a pandemia ainda não acabou, tá bom? Voltando no assunto aí, eu espero que essa teleaula tenha atingido o objetivo dela, que é auxiliar você na resolução das atividades do PET. Lembrando que essa teleaula é baseada no PET volume 3, não, volume 2, semana 3. Tá bom? Eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, que vocês fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira na nossa próxima teleaula. Tchau. 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 Tchau.